Olá, pequenos pônios, como vão vocês? No vídeo de hoje vocês só vão ver minhas mãozinhas, tá? E ignorem isso daqui, eu me cortei feio com uma tesoura. O vídeo de hoje vai ser diferente, como vocês podem ver, eu estou preparada aqui para plantar. Uma coisa que eu adoro, a Julia é jardineira. Eu vou ensinar pra vocês, não ensinar, mas eu vou mostrar porque eu não sou nenhuma expert. Eu não entendo muito de jardinagem, eu entendo mais de animal do que de planta, né? Por exemplo, eu sei que são cactos. Cactos? Cacto. E essas são da família do cacto, só sei isso. São suculentas. Ai, desculpa. Todas essas são suculentas, se você não sabe. São as que retém mais água, por isso que elas são desérticas. Na verdade elas são desérticas, por isso que elas retém mais água. Anyway. Acabei de ver que eu sem querer arranquei um pedacinho, eu estou triste. É, vamos fingir que nada aconteceu. O que eu vou usar pra plantar, pra replantar no caso? Porque eu vou usar este vidro aqui. Eu tinha feito um terrário com ele, eu vou deixar a foto aí pra vocês verem. E eu adoro o terrário, eu adoro, tipo, ecossistemas em garrafas. Eu adoro fazer isso, eu adoro criar mundinhos. Então eu vou criar os mundinhos, o mundinho das suculentas hoje. Luvas, né, pra proteção sempre. Eu não tenho luva mais grossa, então vai essa mesmo. Mas ela já tá de bom tamanho porque o cacto é pequenininho, ele não tem tanto espinho, tipo... Dá pra ter um cuidadinho. Eu também tô usando isso daqui. Tô usando não, vou usar isso daqui. Porque eu vou usar pra pegar, se precisar, o cacto. Espero não precisar. Uma tesoura, caso eu precise cortar a raiz, eu acho que não precisa. Ainda mais que, é... Mesmo se a raiz fosse grande, o pote é grande. Então eu acho que não precisa. A pinça, né, pra ficar cutucando as coisas ali pra tentar tirar. Eu peguei um potinho de pássaro mesmo. Pra poder ir botando as coisas aqui, de areia, pra botar por cima pra fazer decoração. Cascalho de... É tudo de aquário, gente, então é tudo baratinho. Tem também esse cascalho de rio, também de aquário. Então ele é bonitinho porque ele é branquinho, tem marrom, bege, tipo, tudo neutro. Cascalho preto também de rio, então não muda pH, nada que muda pH, o que é ótimo. Eu vou usar esse cacto, eu não sei se dá pra ver direito. Mas ele é tão bonitinho, eu escolhi ele porque já tem dois nascendo aqui. A esperta. Cuidado com que vocês forem escolher em loja, ainda mais se o pessoal da loja não souber te ajudar. A mulher da loja me ajudou muito, então... Eu não vou falar de onde eu comprei porque eu não quero fazer propaganda, ninguém tá me patrocinando. Mas é uma loja de animais grande. Normalmente a loja de animal tem essas coisas. Vou botar aqui. Também tem essa. Essa daqui é muito bonitinha. Pessoal de biologia, botânico, me ajudem. Eu não sei se essa espécie é a mesma da outra. Parece e ao mesmo tempo não parece. Talvez essa daqui esteja menos cuidada, por isso esteja mais feia. Não sei, só sei que ela tava na promoção. Ela foi dois reais e cada um desses daqui foi três reais. Então foi bem barato assim. Aí eles vão crescer, tá? Então vai demorar anos pra crescerem, mas... Eu achei bonitinha porque eu gosto de coisinha pequenininha, miniatura. Por isso que eu tenho um aquário pequeno. Tem a terra também que eu esqueci de pegar e eu vou pegar agora. A minha terra já é adubada naturalmente. É a terra que eu comprei de saco, então não é... Tipo, aqui não tem jardim nem nada. Infelizmente. Mas ela já vem adubada. Esse cascalho que eu vou usar, como eu falei, são coisas do aquário que eu tô reutilizando. Reutilizando não, mas como sobra muita coisa. Cascalho, areta, o que mais, o substrato assim. Eu vou usar. Então não precisa ser preto. O meu só é preto porque é do aquário. Então, e... E é bom você ter uma camada. No caso eu tô fazendo substrato. Tem gente que bota bolinha de argila e tudo mais. No fundo, justamente pra água ter... É... Onde ir. Não ficar presa na terra porque aí pode até apodrecer a planta. Ainda mais essas daqui que eu não tô acostumadas com muita água. O ideal é você pegar um vaso com furo embaixo. Então eu tenho que ter mais cuidado com isso. Eu vou fazer uma camada um pouco mais alta. De cascalho justamente por isso. Pra não ficar tão em contato com as plantas, né? Mas... Pra dar tudo certo. Vou usar isso daqui pra pegar, né? Eu deixei mais ou menos até aqui. Não tá certinho porque eu tô com o negócio virado, né? Mas quando eu fizer assim vai ficar retinho. Coloquei a terra e eu coloquei até aqui. Pra vocês terem uma noção. Meio que se mistura com cascalho. Então fica legal porque vai ficar um contraste legal de escuro com claro. E o verdinho, né? Coloridinho. Então acho que vai ficar bem legal. Agora o ideal é fazer um buraquinho. E é agora que eu boto minhas luvinhas. Porque eu já faço uma sujeira com luva. Imagina sempre. Como é que eu vou fazer os furos? Primeiro eu vou definir o que é a frente e o que são as costas do vidro, né? Porque por mais que seja 360, eu vou fazer uma montagem. Eu quero que o cacto fique na frente. E as outras duas fiquem atrás. Tipo assim, sabe? Tá difícil. Assim. O cacto é esse daqui. E as outras duas suculantes são essas. Então eu vou fazer mais ou menos assim. E agora é a parte mais difícil que é... Ai meu Deus. Pegar as plantinhas. Que agora eu vou fazer muita sujeira. A gente vai tirar daqui. Primeiro você tem que ir afrouxando a terra em volta. Toma cuidado quando pegar a planta, né? Gente, a planta é ser viva. Eu sei que muita gente não liga ou acha besteira, mas a planta é ser viva. Então tudo elas sentem. Quando essa plantinha estiver assim, você tem que ir tirando o máximo de terra possível. Então é só ir fazendo devagarinho assim, até ficar o mais limpinho possível. Fiz isso em todas as plantas. Essa daqui eu tô com pena porque tava mais baratinha. Porque tava, apesar de amor, não é mais amor. Algumas folhinhas caíram. Mesmo fazendo com muita delicadeza. Então cuidado quando vocês querem fazer. Eu vou primeiro botar o caco maior. Porque ele é tipo a atração principal. Como eu quero fazer uma montagem bonitinha, eu só coloquei ele. Ele tá frouxinho, ó. Não pode ficar frouxinho. Mas eu só botei ele e cobri um pouquinho pra ter noção de como vai ficar. E depois, como eu vou ajeitando, no final pode ser que não fique assim, né? Porque ainda tem mais planta pra botar. Pode ser que eu não goste, pode ser que eu mude. E minha ideia é botar as duas pequenininhas aqui na frente agora. Coloquei assim. E agora eu vou botar as duas mais pra trás. Foi difícil. Muito difícil. Mas eu acho que eu acabei. Então agora eu vou botar a areia em cima. E depois eu vou terminar com o cascalho. Vou ter cuidado pra botar a areia. Porque eu não quero botar em cima das plantas, né? E como foi bem difícil. Eu tenho medo de cair. Tem que começar tudo do zero. Mas a gente consegue. Eu ainda vou ajeitar a areia depois, tá? Ela tava um pouco úmida. Por isso que ela tá assim, tipo, em pelotas. Mas ela vai secar. Como eu disse, eu não vou tampar em nada. Então vai dar tudo certo. E agora eu vou finalizar com os cascalhos. Vai ficar um pouco barulhento porque eu tô gravando aqui na varanda. Espero que vocês não se importem. E meus periquetes vão ficar falando e cantando. Então também ignorem. Acabou que eu esqueci de mostrar o resultado final. Mas até foi bom porque se passaram mais ou menos dois meses. E vocês estão vendo aí... Periquitos. Vocês estão vendo aí que as plantas cresceram bastante. Olha o cacto. Os cactos foram os que mais cresceram. As outras plantas também cresceram bastante. Só que uma não se adaptou muito bem. Eu não sei se é porque ela tá muito junto da outra. E eu não sei se também ela é menos resistente ao sol. Porque elas pegam bastante sol. Ela ficou meio queimadinha. Não sei. Parece que tá faltando alguma coisa. Não sei o que que é. Mas em compensação tá nascendo plantinhas novas. Brotinhos novos. Então eu não sei. Inclusive tá nascendo em todas as plantas. Quer dizer, todas as plantas não. Parece que tem milhares aqui. Mas também tá nascendo na outra suculenta. Ela perdeu uma ou duas folhinhas também. Não sei porquê. Não sei se é excesso de sol. Mas tá fazendo muito bem pros cactos. Então eu não sei. Eu tô tentando dosar agora. Botar mais o cacto no sol. E elas um pouco mais na meia luz. Mas bem fácil. Eu rego mais ou menos a cada semana. Mas é pouquinha água mesmo. Às vezes eu acabei regando muito. E vocês podem ver que tá crescendo musgo. O que não é uma coisa muito ruim. Em outros casos. Só que pra cactos e suculentas elas são plantas desérticas. Ou seja, tem que ter pouca água. Então musgo cresce em lugar úmido. Eles não tão crescendo nem nada. É porque uma vez eu reguei demais. Mas aí eu tô dosando. Eu não rego sempre. Tipo, eu falo que é uma vez por semana. Mas assim. Quando tá chovendo. Eu não deixo pegar em tanta chuva. Mas como a umidade tá alta. Eu não rego. Entendeu? Não sei se deu pra entender direito. Mas é assim que eu faço. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o resultado. Eu espero que vocês façam em casa. Se vocês me marquem lá no Instagram. Tirem foto, filmem, sei lá. Eu quero ver. E me deem dicas aqui embaixo, tá? Compartilhem coisas aqui embaixo. Porque eu tenho muito o que aprender ainda. E eu posso fazer um update também daqui a algum tempo pra vocês. E é isso. Beijos e até a próxima.